Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Jefferson Eu sou criador desse canal, o Gero Seu Legado E hoje eu vim falar um pouco aqui sobre Um comentário que eu fiz no vídeo passado Sobre os 5 segundos, né? E eu conversando com a minha esposa Ela falou que assistiu o vídeo Ela pensou que eu tinha errado na hora que eu falei Sobre os 5 segundos E você procrastinar com o seu despertador Ela confundiu com os 5 minutos lá na Da soneca, né? Que o despertador te dá 5 minutos pra despertar de novo Não, mano, eu tava falando de 5 segundos mesmo Que sua mente tenta te controlar Tenta... Porque a nossa cérebro é preguiçoso Ele tenta te enganar, né? Fala, dá mais um pouquinho aí Nesses 5 segundos aí Que é de você ir lá Desligar o despertador E levantar e já partir Pra... Pra suas... Pros seus afazeres E eu tava falando desses 5 segundos Que você pensa ali Em colocar os 5 minutos ali, né? Em colocar o soneca Pra despertar daqui 5 minutos Então... Esses 5 segundos que você vai pensar Em fazer as coisas Não é só na hora de acordar É na hora de você fazer Um exercício físico Você fala Eu tenho que fazer uma série de exercícios hoje Só que... Na hora que você pensa Na hora que você pensa Vem 5 segundos ali que você Fica... Será que eu faço? Tô cansado? Tá calor? Tá isso? Tá aquilo? Não deixe esses 5 segundos É isso que eu queria me explicar ontem 5 segundos que tenta mudar o seu pensamento ali Te levar pra trás Não Pega E vai lá e faça Pega esses 5 segundos Transforma ele em um segundo Pra você agir Porque é pro seu crescimento pessoal Pro seu crescimento profissional Eu falo Esses 5 segundos você tem que Você tem que levar pra sua vida Pra você fazer as coisas Que vai ser bom pra você Entendeu? Agora se for Coisa que vai te prejudicar Então nem faça Mas se for coisa que você vai crescer pessoalmente Aí sim Vai lá e faça É isso aí Vou parar por aqui Porque o vídeo vai ficar muito longo Mas eu queria fazer só essa explicação Que ela teve dúvida nisso Ela achou que eu errei Então provavelmente vai ter mais pessoas Que possam confundir também ali Com o que eu falei É isso aí pessoal Eu aprendi isso Num cursinho preparatório Que eu estava fazendo Pra polícia militar Ainda eu faço Eu faço como o Alex Faria Ele é psicólogo da Polícia Militar Fundador da Prova PM Então ele Passou muita base Que eu quero passar pra vocês também aqui Ele é um grande empreendedor Eu mesmo gosto de me inspirar Em pessoas de sucesso Então eu quero que vocês também Começam a mudar os pensamentos Não ficar só ali Dentro da caixa Pensar fora da caixa Beleza pessoal? Fica com Deus Tenha um bom dia Vamos virar um ligado Um pouco de sucesso O que é que eu vou passar E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL